Oi galerinha, então é mais um vídeo do canal aqui, já tô com o meu CV5 quase indo pro 6, deixa eu acolher esse negócio aqui, eu tenho pouco tempo de novo, porque meu telefone tem muito pouco espaço, e tipo, aqui tá a mesma coisa, só que eu já botei isso daqui também pro 3, o Magneto Batalha tá level 1, meus bárbaros estão nível 10, minhas arqueiras estão nível 8, meu carrinho de canão tá nível 2, meus bombadeiros estão nível 2, meus gigantes estão nível 6, meu conservo beta tá nível 4, meu dragão, meu bebê dragão tá nível 2, e eu tô juntando pra poder comprar a arqueira nível 9. E eu já tô com 172, pra eu poder pegar a próxima casa que eu tô, então eu vou precisar de mais ou menos quantas, deixa eu ver, 172, sei lá, vou precisar de algumas gemas aí, aqui tá nível 7, daqui depois eu vou botar pro 7, e eu não posso parar isso daqui pro 8, entendeu, aí eu tô esperando já isso daqui. E o próximo mês aqui, tipo, eu fiquei mó 3 por causa disso, aí ficou mal cortado o vídeo, aí ficou 20 segundos, aí se tipo, agora que deu esse negócio aqui, eu vou poder fazer o vídeo aqui, mais ou menos. Eu sei que vai ser pouco tempo ainda, aqui ó, vou gravar um pouquinho assim, e tipo, sei lá, se você quiser deixar o like, deixa, eu não vou ser que nem esses caras que ficam dizendo, ah, deixa o like aí, tá, pra ajudar o canal e tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E tipo, eu tô, acabei de tomar banho, meu cabelo tá duro, não sei porquê, e tipo, eu vou, sabe, eu vou fazer um ataque aqui. Foi mal, gente. Ó, esse cara aqui eu vou fazer assim, ó, vou fazer como sempre. Vou continuar esse toquinho, esse daqui, aqui. Pronto, aí eu faço isso daqui, ó. Joga um bárbaro, não tem, não tem, pronto. Aí chega aqui assim, já sai, tá ficando todos os arqueiros pra destruir aquele negócio ali inteiro, por completo. E agora eu vou chegar aqui assim, ó, vou botar um bagulho aqui só pra ver se tem armadilha, sabia. Pronto. Vou colocar esses dois ali assim, que já destrói logo tudo ali. Aí vem aqui assim, sai botando aqui assim. Só pra, né, não dizer que não botou ali. Vou pegar alguns aqui, vou pegar aqui assim, ó. A gente não vai conseguir uma porcentagem tão boa. Aí mesmo assim, eu tô quase, eu tô confiante que a gente vai ter uma boa pontuação. Só que... Se a gente conseguir vai ser bom. Só que... Eu tô achando que não. Vai lá. Foco CV. Isso, vai lá. Foco CC. Não, não, vai, 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 vai. Ah! Se o Bárbaro tivesse ido certo. Tá bom. Se a gente ganhar vai ser bom. O cara também já tem dois de atacar. Vamos ver, né? Vitória! Boa, 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 boa. Aí... Depois eu volto com vocês. Eu vou... Sei lá, vou... Quando eu... No próximo vídeo, isso daqui já vai estar a nível 6. E... Eu quero mandar um salve aí pro meu amigo João Paulo. Que ele saiu da minha escola. E um salve aí pra todo mundo da minha escola aí. Maria Isabel da Marcinha do Simão. Valeu, até o próximo vídeo.